E aí pessoas, estão no meu quarto, vocês já conhecem. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu edito minhas fotos, que vocês tanto pedem. Então vamos lá. Eu separei umas fotinhos que eu queria mostrar, ó. Como eu já havia dito, o aplicativo que eu uso primeiro é o Afterlight. Aqui são as fotinhos, vamos começar por essa. Aqui eu só ajusto iluminação, saturação, contraste, coisinhas do tipo. O efeito mesmo é do Vasco. Então, ó, aqui. O Clarify eu sempre deixo no zero. Aí iluminação, ó, depende muito da foto, entendeu? Pode deixar ela muito escura ou muito clara. Então sempre um meio termo assim. Saturação eu uso demais, porque todas as minhas fotos vocês podem ver. Quando eu tô no mar eu gosto que ele seja muito azul. Quando eu tô na frente de planta eu quero que ela seja muito... Planta não, eu quero que ela seja muito verde. Então eu gosto sempre das cores bem vivas. Só que você também não pode exagerar, você não pode deixar a sua foto assim, né? Porque senão fica bem horrível. Ó, sempre deixa... Olha, tá vendo a diferença? Se você clicar na tela e tirar, ela te mostra como era antes. Ó, acho que uns 24 tá bom. Aí eu pulo tudo isso, venho pra cá. Eu costumo ir no azul. Deixar baixo. E esse S eu amo. Eu vou sempre no verde. Aqui, ó, pra vocês verem a diferença como era e como tá. E também, se você quiser só usar o Afterlight pra você editar, super dá, tá, gente? Não precisa ficar indo pra dois. Aqui eu prefiro o Vasco pra efeito. Mas aqui também tem vários efeitos. Aí eu venho aqui, salvo a foto. E vamos para o Vasco. Aqui, ó, você seleciona a sua foto. No Vasco, quem já tem sabe que é por letras. Então tem B, B1, B2, B3, C, C1, C2, K, K1, K... É assim por letras. Minha letra favorita, que eu só uso essa letra, são os Cs. Ó. Só que dá pra ajustar, não vai ficar assim. E meu C favorito é o C6. Eu coloco em todas as minhas fotos. Ó, mas assim fica muito horrível. Então você diminui. E acabou. Essa é a mágica, é passar por dois aplicativos. Agora eu vou mostrar pra vocês se fosse uma foto com flash, por exemplo. Ó. Aqui. Também quando eu costumo postar foto meio quadrada, assim, no meu Instagram. Então aqui no Afterlight também dá pra você cortar. Deixar do tamanho que você quiser. Assim. E aí é a mesma coisa. Só que como é foto com flash, às vezes muda uma coisinha ou outra. Iluminação. Costumo deixar baixa. Ah, a saturação também, se você é muito branca, como eu. Às vezes que eu tô com shorts, assim, eu aumento um pouquinho, né? Pra ficar fingir que é morena. E aí eu gosto muito da saturação por isso. Ó, tá vendo que, tipo, me deixa mais, tipo, com corzinha, assim, ó. Aí venho aqui, no azul de novo. Às vezes eu desço pro amarelo, mas o azul é meu favorito. Verde. Foto com flash é bem legal fazer isso, que o fundo fica todo colorido. Assim. Aí vamos pro Vasco. É a mesma coisa. Aqui. E, ó, o Vasco também é legal o preto e branco dele, porque tem várias opções, entendeu? Aí, ó, o C6. C4. Eu costumo usar com foto de flash, porque o C6 nem sempre fica bom com tudo. Ó, nessa foto. C6. Aí eu abaixo um pouco. Mais uma foto pronta. E agora eu vou mostrar pra vocês minhas selfies. Eu vou editar uma foto que eu pretendo postar, entendeu? Então eu já vou adiantar um caminho, que essa foto eu ainda não postei. Olha. Como é bem perto do rosto, eu não costumo deixar muito forte os efeitos, nem nada. Eu dou uma maneirada, porque senão fica estranho, assim, ó. Aqui. Iluminação. Eu vou... Às vezes a iluminação tá boa, então você nem precisa mexer. Então essa eu vou deixar no zero. Saturação eu gosto de aumentar. Vamos pra cá. Aqui. E agora pro Vasco. Às vezes eu nem uso muito o Vasco pra selfie, porque os efeitos do Vasco são muito fortes, às vezes, não fica muito bom. Aí eu uso só o Afterlight mesmo. Ó. Tá vendo que às vezes fica meio forte? Mas aqui... É assim, gostei dessa. E é isso. É assim que eu faço com todas as minhas fotos. E eu tenho um outro aplicativo pra indicar também, que é o Glitcher. Não sei se alguém conhece, foi uma descoberta minha que, meu... Eu amo, só que eu não costumo usar, porque vocês vão ver. Porque não dá pra usar com qualquer foto. É bem... Diferentão. Ó. Foto. Vamos pegar essa que eu acabei de editar, vai. Vocês vão ver por quê. Olha isso. Dá pra você fazer umas brisas tão loucas. Ó. Tá vendo? Aí você para e fica desse jeito. Ou... Ó, você vai colocando o dedo e ele vai deixando assim. Tem. Calma. Eu nem sei mexer direito nesse. Ó, tá vendo? Pra quem sempre me pergunta, quando eu posto aquelas fotos que tá meio saindo... Tipo essa, assim, sabe? Que tem várias cores. É esse aplicativo que eu uso. Ó, você vai... Dá pra você deixar bem forte, assim. Ou... Mais... Tranquilinho. Tipo assim. Aí você pausa e fica, entendeu? Só que aí... Nossa, tem... Olha isso. Dá pra você fazer as fotos mais loucas da sua vida. Olha esse. Esse, obviamente, você não quer postar uma foto assim. Mas pra você ficar olhando... Ó. Ele vai, tipo, distorcendo o seu rosto. Enfim. Tem muitos. Muitos mesmo. Mas eu amo esse. Às vezes, quando tem uma foto, assim, que tá meio estranha, mas eu acho que vai ficar legal se eu usar um desses, eu venho pra cá e faço e posto. Foto com flash, principalmente, sempre fica legal. Então foi isso. Se você gostou, deixa seu like. Deixem ideias também pros próximos vídeos. Se inscreve e um beijão. Agora eu fiz assim. Mas tudo bem, né? Vai, vai. Último vídeo, assim. Tipo... Última coisinha do vídeo. Uma sombrinha. Tchau, tchau. Obrigada.